Olá pessoal, é Nersi da NB Eletrônica mais uma vez. Hoje nós estamos na bancada aqui com o Samsung, é o Singmaster 732N. O defeito dele é que ele liga e logo em seguida ele desliga. Vamos fazer um teste? Vou ligar aqui a lâmpada. Ele ligou e desligou. Eu vou mostrar, dar uma passada rápida no esquema, para a gente ver o circuitinho da fonte principal e depois o inverta, o que pode causar esse tipo de defeito e a gente vai olhar em cima desses caras. Já que não dá para a gente medir, tem só em cima que ele vai desligar. A gente vai ter uma ideia do que pode causar esse tipo de problema. Então vamos lá para o esquema. Então vamos lá pessoal, antes da gente abrir o monitor, vamos dar uma passada no esquema, só para a gente entender o funcionamento e ver o que pode estar acontecendo. A explicação que eu vou passar aqui, eu vou tentar passar para a pessoa que está começando agora. Então você que conhece um pouco, por favor entenda, porque a gente vai ser um pouco mais didático para a pessoa que está começando, porque eu tive dificuldade quando comecei e ainda estou aprendendo. Então eu quero que a pessoa ajudar alguém que está começando como me ajudaram. Então vamos lá? Bom, para vocês que estão começando, esse aqui é o nosso filtro de linha, que é uma parte importante do nosso monitor e dessa fonte. Por quê? Vamos explicar aqui como é que funciona. Nós temos aqui um NTC que vai dar uma amortecida na rede, na erupção, para diminuir o impacto. Ele vai, aos pouquinhos, ele vai diminuindo a resistência dele e a alimentação vai passando. Um fusível de proteção. Este capacitor é de filtro. Esses resistores são para descarga. Esse indutor é para interferências. Aqui tem mais capacitores para filtragem e mais um aqui. E tem a nossa ponte retificadora e o nosso filtro. Chegamos na nossa alimentação. Por que eu disse para você entender que ele é importante? Um exemplo, se você pegou essa fonte e vai fazer uma manutenção nela e viu que esse transformador está aberto. Aí você tira ele fora e está com um araminho aqui. Está com um fio aí e vai funcionar. Só que você acabou de estragar tudo que o cara projetou para proteger a nossa rede elétrica de interferência e proteger a fonte de interferência. Por quê? Porque esses filtros são justamente para bloquear os ruídos que a fonte vai gerar na frequência que ela vai trabalhar. Ela impede, esse filtro impede que ruídos saiam para a nossa rede elétrica e interfira em outro equipamento nosso. E assim também vai proteger, se caso algum ruído entrar na rede elétrica, ele vai proteger para não deixar afetar a nossa fonte. Então vamos dar sequência aqui. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Bom, a nossa tensão entrou, que a nossa tensão eficaz da tomada entrou, passou pelo filtro, chegou aos retificadores, foi retificada e chegou ao capacitor. Esse capacitor vai ser alimentado com a tensão de pico da nossa rede de entrada. Então, essa tensão que você tem aqui, você vai fazer ela... Perdão. Vou pegar aqui a calculadora. Você vai fazer essa tensão, por exemplo, eu estou com 120 volts. Então, nós vamos fazer aqui 110 volts. Se você estiver com 110, 115, 120. Vamos colocar aqui 115 volts, que é uma média que eu estou tendo aqui na minha rede elétrica. Você vai fazer o 115 vezes raiz de 2. Vou enter. Vai ter em torno aqui uns 160 volts, 155, por aí. Nós vamos ter nessa rede elétrica. Nesse ponto aqui, né? Aí essa tensão que saiu... Deixa eu pegar um lápis. Essa tensão que saiu daqui, ela vai sair daqui pulsante, né? Vai sair daqui pulsante. Desculpa, sempre que eu estou fazendo com o mouse, né? Ela vai sair pulsante, vai entrar no capacitor. O capacitor vai se carregar, vai filtrar. E ela vai sair com um pouquinho de ondulação, que é o nosso ripple. Sempre sai um pouquinho, né? Então, aquele valor que eu falei lá dos 165, mais ou menos isso, vai estar aqui nesse ponto. Ele vai passar, ele vai fazer esse caminho aqui e vai chegar até o nosso dreno. O dreno que está aqui. Por onde é feita a partida desse CI? Aqui, nós temos o VSTR, que é o Tensão de Start, Tensão de Partida. E ela vai ser feita passando por esses divisores de tensão aqui e chegando até o nosso CI. Esse CI aqui, ó, eu peguei o datasheet dele aqui. Esse aqui é o diagrama interno dele, diagrama em bloco deles. Ele vai chegar aqui nesse pino 6, que é aqui que ele chega. E vai aqui, ó, pelo pino. Aqui, tá vendo aqui, ó? Eu falei o pino 6, mas não falei por quê. Tá vendo aqui, ó, o Start aqui, o Soft Start, que é uma partida suave, né? Ela vai subindo aos poucos, bem devagar. E vai, ele vai, na verdade, ele sai daqui, ele vai sair aqui no VCC, ó. E aqui tem uma... Quando ele chegar nessa tensão, ela vai subindo, vai subindo. Quando ela chegar na tensão de 8 volts, ele já vai começar a oscilar. E quando ele chegar, ele vai continuar... Mesmo quando ele oscilar, ele vai continuar subindo. E quando ele chegar aos 12 volts, ele vai cortar essa alimentação que vem por aqui. E ele vai manter só o VCC, né? Que ele vai dar esse VCC good, né? Que a tensão está boa. Que é isso aqui, ó. Quando ele entra por aqui, ele vai sair, né? Ele vai sair aqui nesse pino. E vai vir aqui pra esse capacitor. Nesse tempo, esse diodo aqui que é um limitador, né? Limitador pra essa tensão. Então, é aquilo que eu falei. A tensão aqui, quando ele entra aqui, Ele vai chegar aqui no capacitor. Aí lá a tensão no pino, né? Nesse pino, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando ela chegar a partir daquele ponto, ela já vai começar a conduzir. Ela já vai começar a oscilar. E quando ela começa a oscilar, essa tensão aqui Já não vai... Vai começar a ser por esse BIS aqui. Que ela começou... A fonte começou a trabalhar. O transformador Schupper começou a trabalhar. Aí essa tensão vai vir por aqui, né? Uma tensão alternada. Que vai ser retificada por esse diodo. E vai vir pra esse capacitor. Vai vir pra cá, né? Aí quando ela atingir aqueles 12, né? Que ela continuou e atingiu os 12. Aí ele para de ser alimentado por esse pino, né? E mantém só pelo pino, por esse pino aqui. Aí ela vai ser alimentada somente pelo VCC. E nessa indução... Deixa eu só falar um pouco desse cara aqui, ó. Esse aqui é o nosso circuito Snubber, né? Quando o CI corta... Ele... Um exemplo, ele tá trabalhando... Mandando o PWM pra cá e tal. Quando ele corta, ele manda um pulso muito alto pra depois voltar. Esse pulso passa essa tensão aqui, ó. Ela ultrapassa essa tensão. E isso faz com que esse diodo conduza e carregue esse capacitor. Pra amenizar isso. Então, quando você olhar a forma de onda lá, você vai ver que ela vem... Ela vem aqui, né? Ela dá um picozinho aqui. Aí volta. Aí vem aqui e faz a ressonância dela. E volta a fazer o corte de novo e assim vai indo. Lá no... Quando a gente estiver no osciloscópio, eu vou mostrar como é que ela é. E esse resistor que tem aqui, que também é importante. Porque quando esse capacitor carrega, quem descarrega ele é esse resistor. Não é de imediato que ele descarrega, mas ele descarrega por aqui, né? Porque aí vem o outro pico e tal. Então, beleza. Bom, quando a nossa tensão... Aqui, esse outro aqui, ó. Só pra não perder o fio da meada. Também é outro clumper, né? Outro circuitinho pra cortar esse pico alto que vai dar, né? Bom. Aí aqui ele vai induzir pra cá. Nosso diodo conduziu. Carregou esses capacitores. E gerou aqui a nossa tensão de... Do inverter. E a nossa tensão de 5 volts. Bom, beleza. Até aí entendeu, né? Se a gente não tem partida, tem que olhar aqui o VCC. Se não tem essa tensão aqui, ou ela tá muito baixa, tem que olhar se não tem uma fuga aqui. Tem que olhar se ele não tem partida. Tem que olhar se tá chegando aqui essa alimentação. Então, é isso aí. A coisa simples. Ou, se você tem o... Se tiver um curto, alguma coisa nessa aqui no secundário, vai fazer também. Isso aí vai bloquear. Aí você vai ter que ter o osciloscópio, analisar que pulso que tá saindo aqui. Pra ver se tá saindo o PWM. E tal, mas como eu falei que a gente só ia passar por cima. Agora aqui a gente vai pro inverter, ó. O inverter aqui é o mesmo esquema. Aquela tensão, aquele VCC do inverter vai passar por aqui. Esse capacitor vai dar uma filtrada. Ela vai descer aqui, ó. No VIN. E vai dar o Start nesse CI aqui. Esse cara funcionando, ele vai mandar alimentação pra esses MOSFET. Que é um... Na verdade, aqui é um CI, né? Isso aqui é um circuito integrado com esses MOSFETs dentro. Que vão mandar a nossa alimentação do inverter pra cá. Bom. Aqui também nós temos duas proteções, ó. Então, como... O que que tá acontecendo com o nosso monitor? Ele tá dando a imagem e cortando. Pode tá entrando em proteção. Esse CI desligando. Ele faz isso mesmo. E aqui nós temos... Deixa eu aumentar aqui. Pra mostrar mais de perto pra vocês aqui. Esse... Vou pegar a mãozinha aqui. Ó. Aqui são os conectores da lâmpada, né? Então, CCFL. Tem dois aqui... Dois da lâmpada de baixo. Dois da lâmpada de cima. E aqui são aquelas proteções. Tá vendo? Aqui são os feedbacks que vai aqui, ó. Que vai dizer da nossa alimentação. Cadê o feedback? Ele tá por aqui. A gente vai achar. Aí ele deve tá com aqui, ó. Ah, que valor de referência. Acho que ele tá. É o valor de referência que ele tá aqui. Acho. É isso mesmo. Aí nós temos aqui, ó. OLR e OLP. OLP. OLR é regulagem. Tá lá no dataship. Mas é regulagem de lâmpada aberta. E... PLP é... Proteção de lâmpada aberta. Então, é uma coisa que a gente vai ter que testar. Porque eu tenho duas lâmpadas em cima e duas lâmpadas embaixo. Que você tá vendo os conectores. Isso é uma lâmpada e outra lâmpada. O que pode estar acontecendo aqui? Se uma dessas lâmpadas estiver com defeito, vai acionar a proteção aqui. Que vai mandar isso pra cá, ó. Tá vendo? Proteção de lâmpada aberta. Olha, ó. E vai... Chegar aqui nesse CI e vai desligar, né? Ele vai passar da tensão e vai desligar. Ele vai pegar uma sobrecorrente aqui, ó. Falta de alimentação e vai passar. Ele vai bloquear o CI. Vai desligar o CI, né? Aí, nós não vamos ter. Uma outra coisa que pode causar isso. Bom, uma é a lâmpada que a gente tem que dar uma olhada. Tem que olhar esses capacitores aqui, ó. Porque esses capacitores também, se eles tiverem... Perdão aqui. Fui querer... Nem precisava. Se esses capacitores, um deles, ficar com fuga, alguma coisa assim, também vai fazer a mesma coisa. Vai fazer o bloqueio. Principalmente esses dois aqui, né? Cadê eles? É, esses dois aqui mesmo de baixo. Esses diodos também. Mas o passo que a gente tem que fazer agora lá... É... Vamos testar as lâmpadas primeiro. Se as lâmpadas estiverem boas, aí a gente parte pra cima dos capacitores. Pra ver se não é eles que estão fazendo ativar a proteção e desligar a tela. Então, vamos lá, então. Bom, então vamos abrir o monitor. Ele tem umas travinhas aqui, é fácil de abrir. Dá estalo assim, mas não tá quebrando nada não, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos virar ele aqui. E vamos tirar essa... Essa chapinha aqui é que protege o conector do inverter. Bom, antes de mais nada, vamos testar o nosso... As lâmpadas, né? Vamos soltar aqui, a gente solta esses conectores. Só que se você inverter, não tem problema, tá? Cada um é uma lâmpada. Então vamos fazer assim, ó. Vou jogar isso pra cá. Segurar ela aqui, ó. Deixa eu pegar o aparelhinho. Bom, vamos usar esse... Esse teste de lâmpada. Eu vou apagar essa lâmpada que eu tenho em cima aqui. Só pra gente ter uma visão melhor do monitor acendendo, né? Bom, então vamos lá. Eu acho que vai dar pra vocês verem aí. Vamos começar aqui. São duas lâmpadas. Vamos testar primeiro aqui o fio azul. A gente conecta ele aqui. E vamos ligar a nossa fontezinha. Ó, ele ligou, tá vendo? Ó. Não sei se dá pra perceber daí. Deixa eu apagar uma luz aqui. Acho que agora fica mais escuro. Deixa eu apagar essa luz do celular. Acho que agora ficou um pouquinho mais escuro. Acho que dá pra perceber. Então vamos lá. Primeira lâmpada. Ó lá, acendeu, né? Viu que acendeu aqui. Fraquinho, mas acendeu. Vamos pra segunda. Tá bem fraquinha essa daí, né? Acho que tá indo embora, hein? O segundo, a outra lâmpada. Ó, essa já acendeu mais forte, né? Então aquela outra lâmpada lá, a gente já tá com um belzinho nela lá. Agora pra esse conector aqui. Vamos primeiro no rosa. Um pouquinho nesse rosinha primeiro. É ele mesmo, só pra gente não perder depois. É o rosa e preto. Conectar ele aqui. Vamos ligar. Ó, não acendeu nada, hein? Então, eu acho que essa lâmpada aí já era ela que tá fazendo desligar. Vamos ver agora aqui. Aí, acendeu. É, essa lâmpada aqui, ó. Que deu pau. Ó, não acende nada. Por isso que o nosso... Ele tá apagando, né? Porque ele tá detectando, o CI tá detectando que tem uma lâmpada aberta que não está funcionando. E o CI tá desligando, por isso que desliga o monitor. Então, não temos problema nenhum ali na parte do inverter, né? Só a lâmpada. Tem uma jogada que a gente faz, ó. Porque é esse preto aqui que não está acendendo. Esse aqui que tá com defeito. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Jogar um capacitor em cima, na posição dessa lâmpada. Aí, o monitor não vai desligar mais. Aí, ele não vai apagar a tela, né? Porque esse capacitor que a gente vai colocar e vai enganar ele... Só que não vai acender com o mesmo brilho, né? Mas a gente vai... Vamos fazer essa jogada e depois a gente vê o brilho, né? Aí, eu passo pro cliente que... Eu, realmente, eu não tenho essa lâmpada pra trocar. Mas, pra ele usar o monitor, eu consigo fazer isso. Se ele achar que dá pra ele usar, ele vai usar mais um tempo ainda. Então, vamos lá pegar esse capacitor e vamos fazer essa jogada aí. Deixa eu dar uma organizada na mesa. Bom, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a placa fora e vamos soldar esse capacitor aqui, ó. Dá pra ver aí, né? Nós vamos colocar ele no lugar. Mesmo assim, eu vou colocar a imagem dele no alto aí pra vocês verem que capacitor que é. Aí, nós vamos colocar no lugar desse pretinho aqui que não está acendendo. Vamos lá, então. Vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos fazer isso. Isso que eu fiz aqui, você não precisa fazer não. Eu só fiz pra... Bom, faz, né? Eu dei uma ressoldada no geral aqui. Ó, o que que acontece? Aqui, ó. Aqui é uma lâmpada. Aqui é outra lâmpada. Aqui é outra lâmpada. Então, nós vamos pegar... É nesse cara aqui que está ruim, ó. Então, vamos pegar esse capacitor. Vamos soldar ele aqui em cima, ó. Opa! Solda ele aqui. Solda ele aqui. Beleza? Está soldadinho aí o nosso capacitor. Acho que eu não vou nem precisar colocar ele no alto lá. Eu falei que ia colocar a imagem dele, mas acho que nem vai precisar. Porque você já está vendo aí... Ele... Qual que é? Está vendo? Um 032KV. Então, vamos montar ele aqui de volta. Deixa eu dar uma paradinha pra mim montar ele. Ah, tem um detalhe aqui também, tá? Agora que nós soldamos o capacitor aqui, ó. Nesse cara aqui, no lugar desse aqui. Foi onde nós soldamos. Então, eu não vou conectar ele. Está vendo? Esse pretinho aqui é o que está com a lâmpada ruim. Então, eu vou deixar ele desconectado. O capacitor vai fazer a vez da lâmpada. Então, eu não preciso conectar esse carinha. Deixar ele aí escudidinho. Deixa eu pôr a chapinha. Pronto, chapinha no lugar. Vamos ligar ele, então. Pronto, chapinha no lugar. Deixa eu ligar aqui de volta, teste, deixa eu desenroscar daqui. Vou colocar fogo nele aqui, bom vamos ligar o monitor então, tá vendo não dá muita diferença, deixa eu ver como é que tá o brilho aqui, ó quando eu coloco a mão na frente talvez o foco vai atrapalhar um pouquinho, deixa eu ver aqui. Acho que agora é aqui, opa pera aqui, escolho esse, aqui apertei ajuste automático, é esse aqui. Ah, eu tô na lâmpada aqui, perdão, tava na lâmpada por isso quando eu dei brilho ela, vamos lá de novo. Tá vendo? Isso aí, ó. Deixa eu ver agora aqui se eu consigo mudar. Mudou pra cá, deixa eu ver como é que tá o contraste, tá 80%, tá bom. Tirar o menu. Isso aí, o monitor ficou da hora, você não percebe muito que tá faltando uma lâmpada. Então é só colocar aquele capacitor no lugar da lâmpada que tá ruim, porque se você deixar sem, vai acontecer o que estava acontecendo. O vai ter um, ele vai ter tipo um excesso de corrente, o CI vai identificar isso como um excesso de corrente que tem algum BO na lâmpada e vai desligar. Então agora aqui nesse caso, deixa eu ver outras posições aqui. Tá funcionando legalzinho. O verdão, o vermelhão, só aí pessoal. Resolvido. Bom, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Peço a você que tá visitando o canal pela primeira vez, que se inscreva no canal. Assine o sininho pra receber notificações quando tiver novos vídeos. E você que já me acompanha, muito obrigado por mais esta. Espero que te ajude quando você precisar. Fiquem com Deus e um forte abraço a todos. Tchau, tchau.